E salve e salve rapaziada aqui com mais um vídeo no canal rapaziada como vocês podem ver na capa no título do vídeo Hoje eu tô aí com mais um episódio, episódio sexto, o sexto episódio da saga, episódio seis E esse episódio aí vocês já viram aí na capa no título do vídeo, eu ainda não sei Só sei que esse episódio eu fiz muitas construções aí pra tá mostrando pra vocês E ó, já vou tá mostrando aí pra vocês, só que rapaziada, primeiro deixa o like, compartilha, inscreve no canal se você tá gostando aí da nossa série E rapaziada, primeiramente eu fiz isso daqui ó, eu fiz isso, um cercadinho aí com os animais Ó, dois pandinhos e dois cavalos até agora, entendeu rapaziada? E ó, outra coisinha aí, foi esse, eu consegui fazer um negocinho aí de vidro pra tá colocando o, qual que é o nome dele? Esse papagaiozinho aí, pra, pra tipo, pra ficar tipo um bonitinho né, pra ele não fugir Aí ó, eu, por causa que a gente tava no bioma de perigo né, a dungeon E vinha umas coisas muito aleatórias aí, de disco, veio esses dois aqui E ó, eu consegui fazer uma fonte aí de água e pôr nossos peixes Eu consegui fazer, por causa que, não sei se vocês lembram, tinha vindo dois baldes aí com peixes E aqueles itens que eu tinha perdido lá no void, eu consegui recuperar pôr no balde de água e descendo E rapaziada, olha o que cresceu, olha o tamanho da árvore que eu falei pra vocês E... Olha rapaziada, viu um pintinho E pra quem quiser saber por que que eu fiz isso, é pra grama, é pra grama se ligar aqui na... Se ligar aqui no... Qual que é o nome rapaziada? Aqui na terra da floresta E eu não sei por que que ficou dessa cor aqui a terra, eu acho que é por causa dessa árvore que ficou Assim, não sei por que E rapaziada, pra quem fica falando aí, pra quem pensa que eu uso criativo Eu juro pra vocês rapaziada, eu não uso Eu só fico aí minerando e tal, offline E rapaziada, o que muitas pessoas pediram aí pra mim fazer Eu fiz, que foi aí a plantação Só que eu ainda preciso... Eu juntei pra quem quiser saber, que deu muitos packs Isso aqui, eu juntei... Ah rapaziada, tinha que ser né Rapaziada, o bom é que eu não tô com nada demais Mas igual eu tava falando rapaziada Eu juntei... Eu juntei várias coisas E... Pera aí rapaziada, que a gente vai ter que recuperar os itens Eu juntei várias coisas rapaziada Na verdade eu vou pegar tudo Ó Eu juntei várias coisas rapaziada E... Eu juntei... Cascalho e terra E formou excitando aqui E depois eu tenho que... Que... É... Qual que é o nome? Tem que passar a enxada lá pra ficar uma terra normal E aceitar a plantação, né E rapaziada, infelizmente eu caí, né Tô mostrando pra vocês, eu caí Então a gente vai ter que fazer, hein Ó, vamos pegar a água aqui da fonte E ó, a gente vai ter que fazer Tipo... Isso aqui rapaziada Vou ser pisado, eu já vou tá fazendo isso Por causa que... Aqueles itens... Eu não vou craftar outro Ó, eu tenho que ir com cuidado Se eu não me engano vai dar certo Por aí, ó Aí, deu certo rapaziada Eu vou ter que acertar aqui agora E ó Consegui recuperar aí os itens 3, 2, 1 e... É rapaziada, deu certo Igual vocês tão vendo Deu certo Deu recuperar O bom de ter água infinita nesse... Nesse mundo É... É esse um dos melhores motivos E rapaziada Já vamos tá... É... Vendo aí Qual fase que é agora Por causa que eu criei esse balde Agora a gente vai ter que... Tá com... Eu vou tá guardando dois baldes aqui E deixar só dois E rapaziada Eu vou fazer a plantação Vou tá fazendo isso aqui Que eu falei pra vocês, ó Eu vou tá fazendo isso aqui Passando aqui a enxada Deixa eu ver se é isso mesmo É, enxada Offline Que eu vou tá fazendo isso Beleza rapaziada Por causa que... Se não vai... Você não... É... Vai demorar muito pra isso aqui Pra fazer E depois eu vou tá pôr na água aqui, ó Vai ficar muito legal Olha o nosso mundo Eu acho Eu tô esperando Vai ficar muito legal Então eu vou tá passando aqui rapidinho Só pra vocês... É... Verem aí que eu não uso criativo Tem muitas pessoas que pensam que eu uso Mas é por causa que eu fico minerando Aquele bloco lá que... Que dropa outro rapaziada Que é o... O bloco divino, né Eu fico minerando ele Offline Porque senão vai ficar um vídeo chato aí pra vocês De eu ficar minerando Beleza? Então, tipo assim Quem aí acha que eu uso criativo Eu não uso, beleza? Pode acreditar em mim Eu juro que eu não uso Criativo E ó rapaziada Vamos tá quebrando esse baú aqui Pra ver o que que vai vir Vamos tá vendo o que que vai vir Eu tô pegando essas coisinhas aqui Rapaziada Pra se acaso Alguma coisa acontecia A gente precisava de um... De um machado Que eu vou pegar esse machado aqui Ruim mesmo Aqui ó Joguei esse papel fora E agora rapaziada Vamos ver qual que vai tá vindo O que que vai tá vindo Ó Eu preciso de pegar os itens aqui Enquanto dá o tempo aí A gente vai guardando isso, né? Ó Um pouco de diamante aqui no lugar A gente já tem 7 diamantes Pode acreditar rapaziada Eu não pego no criativo Eu juro pra vocês Não tem porque eu pegar Senão a série vai ficar ruim Ó 40 segundos ainda dá pra gente ir lá na... Dá pra gente vir aqui E guardar Esse negocinho aqui ó Essa planta Vou guardar aqui E rapaziada Pra quem quiser saber Eu pus esse papel aqui Pra guardar tudo que Que seja aqui Da plantação E logo em logo A gente vai tá fazendo aí Uma casinha Pra esse... Pra esse urso aqui ó Pra esse urso aqui Que ele fica aqui Trancado todo dia O tempo todo ele fica aqui Trancado Vamos ver se vem outra Ó rapaziada Veio outra Tô com sorte hoje Ó 5 4 3 2 1 Rapaziada Será que... Rapaziada Veio o bioma aí De... Se eu não me engano É de deserto Vamos ver aí É rapaziada Eu acho que é de deserto mesmo Eu acho que é isso E como veio esse bioma Eu acho que vai tá vindo Muito zumbi Caso que pra quem não sabe No deserto tem aí Uns... Uns zumbis né E ó A gente vai ter que pegar Outra picareta já Que isso aqui é por causa Que eu recuperei meus itens Rapaziada Aquele dia lá Que tinha caído Aí ficou esse tanto De itens aí Que eu precisava fazer mais Aí eu fiz Pra deixar ali De reserva né E ó Pra quem... Ó rapaziada Lápis da Zuni Tá vindo esses blocos aqui De decoração Muito bonito Deixa eu ver Vocês droparam? Sim rapaziada Eles droparam Gostei muito disso Pensei que eles não iam dropar Quase que a picareta Não é encantada Mas eles droparam sim E ó A gente vai ter muito bloco aí Pra fazer É... Mais... Mais construções Essas coisas E pra quem quiser saber aí Eu acho que vai demorar muito Pra... Ó Veio uma liana Mas igual eu ia falar Eu acho que vai demorar muito Rapaziada Pra... Deixa eu tentar empurrar elas aqui Rapaziada E igual eu tava falando Eu acho que vai demorar muito Pra vir aí um... O bioma de... Do The End E quando vir esse bioma Não vai dar pra gente... Pera Cadê minha corda? Quando vir esse bioma Rapaziada É... A série já vai... Já vai tá perto aí De acabar Quando vir esse bioma Aqui nossa corda A gente vai ter que fazer Um cercadinho Pra ela Pra elas Acho que cercadinho De... De seis minutos Que eu acho que já dá E vai ser por improvisado Primeiro eu acho que Eu vou ter que Fazer um negócio Mais improvisado Que pra elas Viver Ó rapaziada Não fica a melhor coisa Do mundo E tal Nossa rapaziada Não dá pra elas Ficar aqui Não cabem elas aqui Acho que eu tô com uma ideia De fazer É... Deixa eu pensar Acho que a gente pode Fazer isso aqui Ó Acho que assim Fica até que melhorzinho É rapaziada Não fica as melhores Coisas do mundo Mas Dá pro gasto Ó Ó Vamos pôr aqui E vamos Pegar a outra E pôr pra cá Pronto Rapaziada Conseguimos aí Fazer o cercadinho Delas Cercadinho E ó Agora que a gente Fez o cercadinho Eu achei aí Que a gente pode Dar continuação Aqui Nesse bloco Aqui Ó Vamos tá Quebrando Quebrando Vamos ver se vem Pela Ó Rapaziada Vem esmeralda E tá gravando E pra vocês verem Que eu não uso Criativo Tá Já peguei aí A esmeralda E ó Primeira esmeralda Da série Foi no episódio 6 Eu acho que a gente Tá no episódio 6 E ó Segunda esmeralda Lápis Nasune E eu vi uns vídeos Aí no youtube Rapaziada Esse bioma Vai vir em muitas coisas Vai vir em bastante diamante Bastante minérios E antes disso Pro vídeo aí Ficar com uma qualidade melhor Ih rapaziada Já começou Já começou rapaziada Lancei mob ali Na plantação Ué rapaziada Vocês entenderam alguma coisa? Aí Ainda bem que o meu cachorro Meu cachorro Aí Ainda dei a carne Do mob Que ele matou Rapaziada Ainda bem que meu cachorro Tava ali na hora Que eu soltei ele Por causa que Senão eu ia morrer Por causa que Pra quem quiser saber Ó rapaziada Mais um Mais um Ah não Ela vai matar as galinhas Pera Pera rapaziada Assim ó Acho que assim Ela não tem como ela fugir Por enquanto vai tá Ela vai tá ficando lá E depois eu vou tá fazendo Uma casinha aí pra ela também Pra essa raposa E ela vai ter uma casinha Todo mundo aqui Pra quem quiser saber Vai ter uma casa Mais um diamante Rapaziada E ó Já vai dar pra gente Fazer mais um Veio Veio Slime Vai dar pra gente Tá fazendo Como é que é o nome? Mais corda E ó Pra não ter perigo Eu já vou pegar esse diamante E essas esmeraldas Aqui que tão no inventário E ó Como eu falei pra vocês Vai vir muito diamante Muito minério Nesse 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 mapa aqui Então Rapaziada Esse mapa não vai dar Pra tá acelerando Porque eu acho que Esse aqui vai demorar Enquanto isso Eu já tô pondo aqui As esmeraldas Enquanto eu vou conversar Com vocês A gente já tem Bastante recursos O mapa tá ficando bonito Só que Eu já vou lamentar Pra vocês Rapaziada Enquanto não É Não vai ter jeito Né Eu tô até matando Aqui Se não A A Qual que é o nome? A raposa vai pegar E rapaziada É Lamento aí pra vocês Quando vem o mapa O bioma aí De The End Eu já vou ter que encerrar a série Por que rapaziada? Por causa que depois dele É o fim É Vai vir um portal aí do fim Quando vem ele Ó rapaziada O primeiro village Onde ele é Handing Já sei rapaziada Eu vou tá pegando aqui O barco Eu já vou tá pegando aqui O barco Pronto Rapaziada O nosso primeiro Village Rapaziada Provavelmente vai tá aí Na capa E na thumb do vídeo Nosso primeiro village Vai tá ficando aqui Na minha casa Ó Vamos ver se Se o barco passa aqui É O barco não passa aqui Então vou ter que Tá quebrando isso daqui Aí rapaziada Deu certo Já trouxe aí O Handing O nome dele é Handing E ó Gostei muito De ter vindo aí Um village Tomara que venha Mais coisas boas Assim Mais pra frente Da série E ó Já veio aí Mais uma madeira O vídeo não tá tão longo Rapaziada Mas logo Mas logo Eu já vou tá É Já vou tá Encerrando aí o vídeo Pra não ficar tão longo Mais um diamante Eu tô falando pra vocês Tá vindo muito diamante Nesse bioma É Por causa que antes De eu criar essa série Rapaziada Eu vi muitos Vi muitas séries aí De youtubers famosos Pra Pra tá fazendo Essa série aqui Eu olhei muito Peguei dica E tal Rapaziada Pra tá aí Fazendo conteúdo Legal aí Pra vocês Ó Tá vindo bastante Coisa aleatória Ó Igual eu falei Eu falei né Rapaziada Que ia vir esses Esses Numbis Que não Não morrem No sol Não tudo bem Rapaziada Matei Fiquei com meio coração Mas pelo menos Matei Pelo menos não morri Na verdade E ó Eu acho que já vou Tá pegando Esses itens aqui Pra não ter perigo De algum creeper Por algum motivo É Aparecer aqui E Explodir tudo Né Então eu tô pegando Já peguei tudo Já E eu vou Tô focando Em guardar os minérios Sempre Vou tá focando Em guardar os minérios Por causa que Os minérios É os mais importantes É os que mais valem E ó Vamos tá guardando Aqui os ferros E ó Eu acho que a gente já Os ferros já tudo assou Ó A gente já tem 15 ferros Já vamos pôr Passar mais E aqui a gente já vai Assar essa carne Aqui da galinha Rapaziada Eu vou fazer várias coisas Offline Eu já vou tá falando Aqui pra vocês Porque tem gente Que acha que eu uso Criativo Mas não Rapaziada Eu faço muitas coisas Offline sim Por causa que Senão os vídeos Vai ficar muito chato Demora muito Pra acabar uma fase Tá Demora muito tempo Pra acabar uma fase Então Não fica bom Ai rapaziada Essa vez eu Pera Deixa eu ver se tem Alguma coisa Pra comer Rapaziada Eu não tenho nada Vou tentar Chamar a atenção A atenção deles Eles não atacam Ué rapaziada Eles não atacam Rapaziada Eu vou tá tentando Chegar mais próximo deles Rapaziada Por que que eles não tá atacando Não tô entendendo Rapaziada Eu não tô entendendo Mesmo Por que eles não tá me atacando Mas Isso não é ruim Né Isso realmente Não é ruim Porque se eles fossem me atacar Eles iam ganhar Mas eu acho que eles não me atacam Por causa que eles tá sem Ele tá sem itens Estava ali na mão Só Se ele tivesse com o machado Ou com aquela Com aquele Com aquela crossbow Eu acho que eles já tinham me atacado Já E ó Vocês podem ver aí Que demora muito uma fase Até agora não veio nada Nenhum É Até agora Não tá nem perto Dessa fase aqui do bioma de deserto acabar E rapaziada Não sei Rapaziada Veio outro O nome dele é Norman Rapaziada Eu vou tá Vou tá Vou tá fazendo outro barco Outro Qual que foi o nome Tô fazendo outro barco Rapaziada Por causa que Se não Esse Norman Ele vai desaparecer do nada Como sempre faz E rapaziada Eu acho que Esse Esse restante de coisa aí Vai ter que ficar Para os próximos vídeos Não do grande ser chato É porque senão o vídeo vai ficar muito grande E Sinceridade Vai ficar muito grande mesmo E não vai ficar legal aí Para vocês estar assistindo Vocês não vão querer assistir E ficar tão grande assim E ó Só vou Para o vídeo acabar Só vou tá Pegando um barco aqui ó Só vou tá pegando um barco E Vou pôr ele lá A gente já tem o O O primeiro Os primeiros na verdade Os primeiros Villages E rapaziada O vídeo vai acabando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Falou E fui Valeu Tchau